Cada dia no trabalho, fomos para a Flórida desde o primeiro jogo dando uma resposta tão boa, começou o campeonato e a gente com a mesma ideia de jogo o tempo todo. Então é uma equipe muito organizada defensivamente, que procura sair através de triangulações, procura aproximação para jogar, é o que a gente cobra no dia a dia, é o que a gente cobra desde o início, e temos que nos sentir orgulhosos por tudo isso que está acontecendo. Tem muita coisa para acontecer ainda, falta um jogo do primeiro turno, depois do segundo turno inteiro, mas muito feliz por esse momento. Fabio, boa noite. É meio que uma espécie de mantra de vocês, de jogo a jogo, cada jogo é uma história, cada jogo são três pontos iguais aos outros, mas eu acho que é inegável, você vai concordar comigo, que o campeonato apresenta jogos grandes contra equipes de camisas grandes, fora de casa, então vou te passar jogos como Grêmio no Olímpico, Palmeiras fora, aqui contra o Atlético, equipes que também têm grandes elencos. Você concorda que esses jogos significam muito para a consistência da construção do time e de campanha para título brasileiro? Com certeza, fortalece. Não tenho problema nenhum em falar dos jogos que nós já fizemos, eu só não gosto de falar muito de futuro. Não gosto de ficar falando do jogo do Vitória, que vai ser o próximo, se antes eu tenho o esporte em casa, é assim que a gente está tratando a cada jogo. Não falo de invencibilidade. Gosto de falar um pouquinho a respeito, acho que hoje 28 jogos sem tomar gol no ano, acho que é isso. Um número que impressiona. Mas é isso, pela organização, entrega de todos os jogadores o tempo todo, não desistindo, muita concentração para fazer isso, exige muita concentração. E foi isso que eu parabenizei o grupo agora no final. Carilho, quando começa o brasileiro, observando o elenco do futebol brasileiro, a gente não colocava o Corinthians como um time favorito para ser campeão, como está desenhando, inclusive. Um time que tinha quatro desfalques hoje, e todos entram sabendo certinho, mantém a mesma formação, o mesmo jeito de jogar do Corinthians. Gostaria que você falasse sobre essa situação. É isso. Equipe que quer pensar em títulos, quer pensar em classificação para libertadores, quer pensar em chegar em uma final de campeonato paulista, não pode ser só 11 jogadores. Por isso que eu trabalho o grupo todo ao mesmo tempo, do jeito que eu passo para os 11 que vão entrar, os outros todos, até quem não vem, porque muitas vezes você pode perder um jogo no último treino, você pode perder um jogador no último treino, e o outro que quer entrar tem que estar preparado. Então é isso. Com conversa, com vídeo, e principalmente o trabalho no campo, com todos do mesmo jeito. Fábio, parece que se formou uma máxima de que o Corinthians não perdoa a fase do adversário. A gente tem observado isso. E hoje o Atlético falhou duas vezes, o Corinthians não perdoou e fez 2x0. Eu te pergunto se você, antes do jogo, você estuda bem o seu adversário, para saber onde ele está errando para você matar o jogo como fez aqui hoje. O Atlético teve mais falhas do que esses dois gols só. Chegamos ali no segundo tempo duas vezes com possibilidade de fazer mais gols. eu não mudo a forma de jogar. Eu ajusto de acordo com o adversário. É o Maicon um pouquinho mais atrasado do lado do Gabriel, o Maicon um pouquinho mais avançado. Aconteceu, o pessoal de São Paulo lembra bem aqui, vocês de São Paulo, lá no Chile, a necessidade do Romero jogar pela direita e o Jadson pela esquerda. Quer dizer, não mudei minha ideia de jogar, mudei as características dos atletas. Então, é uma forma muito definida de jogar. A gente estuda sim. Hoje o futebol, se você não estudar contra quem você vai guerrear, você pode ser surpreendido. Então, a gente estuda, temos aí profissionais, um centro de inteligência lá, bombando nós informações, auxiliares, para que a gente ajuste a nossa equipe dentro da nossa ideia de jogo a cada partida. Boa noite, parabéns pela vitória. Me chamou muito a atenção o posicionamento, a forma como os jogadores atuam em campo sem a bola, fugindo da obviedade. E isso atrapalhou muito o Atlético. E eu cito como exemplo até o primeiro gol, a facilidade que o Fagner teve para correr pela ponta, o Giovanni Augusto pelo centro, puxando, atraindo um pouco a marcação para ele. E aí, a bola passou, o Fábio Santos não conseguiu nem acompanhar. Então, eu queria que você falasse desse fundamento, essa característica, essa qualidade dos jogadores trabalharem sem a bola. Eu cobro demais desde o primeiro dia e faltou contra o Flamengo a gente ficar com a bola. No último jogo, faltou triangular, jogar no pé pertinho, que se perde ali, você já está perto para pressionar. E hoje a gente conseguiu fazer isso bem feito. Então, é isso. Na hora que rouba a bola, um ou dois jogadores puxam a defesa adversária para trás, para que a gente ganhe campo, e o restante vem, encosta no setor para que a gente fique na bola no pé. Isso é muito trabalhado, cara. É muito trabalhado mesmo, porque a gente não entrega a bola para o adversário, tenta triangular, e sempre um infiltrando. Uma hora é o lateral, uma hora é o meia, uma hora é o volante, que nem já aconteceu algumas vezes com o Maico e o Gabriel, de triangular, e um achar o momento certo de infiltrar para receber essa bola na frente. Fábio, boa noite, tudo bem? A pergunta que todos os adversários estão fazendo, e que você espera não precisar que aconteça tão cedo, é como é que vão parar esses Corinthians. Porque, assim, todo mundo tem qualidade, todo mundo tem trabalho, todo mundo também fala, esse grupo é dedicado, etc. Mas aí a gente só vê, são Corinthians funcionando como um todo, no que se treina, funciona, na dedicação, etc. E, fisicamente, faz uma diferença? Você acha que o Corinthians está também acima dos outros, por isso consegue cumprir tudo o que você pede? Porque é uma exigência muito grande que você pede deles. Sim, Mauro, com certeza. Mas a gente está tendo cuidados, eu não sei o que os outros profissionais estão fazendo nas outras equipes, mas nós temos o cuidado de levar para campo, sim. Jogamos contra o Flamengo, quem jogou ontem e segunda não foi para o campo, se cuidando para que entre hoje na melhor condição, e vai ser assim para o jogo do esporte, não tem o que treinar. Às vezes você quer levar para o campo para fazer algo, você acaba desgastando os atletas. Então, hoje e amanhã, esses atletas que iniciaram, na mão do Valmir Cruz, hoje e amanhã não, desculpa, quinta e sexta, na mão do Valmir Cruz, para que venha um sábado com o jogo contra o esporte, totalmente inteiro, para fazer mais um jogo de concentração, e que exige muito esforço físico. Exatamente, eu gostaria de saber, dentro do que você pode revelar, o que você conversa daqui para o próximo jogo, sendo que é em casa, vai fechar o turno, e que quem já ganhou tudo e viu o Corinthians ganhando tudo até aqui, não espera uma surpresa no sábado. Então, para que o seu time não seja surpreendido, tenha uma conversa, a gente baixar a bola, ou nem é preciso isso, está todo mundo já em sintonia, como é que funciona o diálogo daqui para lá? Não está precisando não, Mauro, um grupo muito consciente, os jogadores mais experientes, me ajudando muito, que muitas vezes não adianta só o técnico falar, e não conseguir tirar nada, então, Jô, Cássio, Fagner, Rodrigo, participando bastante, jogadores jovens, já muito maduro, o caso de Maicon e Arana, 20 anos, mas parece que sabe muito bem onde estão, sabe muito bem onde querem chegar, então sabe que não adianta a gente ficar de salto alto, e achar que as coisas vão ser fáceis. Então, é sendo muito direto com eles, parabenizando, que a gente tem que parabenizar sim, não é, vou chamar a atenção deles, porque a gente ganhou, não, é ser verdadeiro com os atletas, e agora passar a ser verdadeiro sobre o esporte também. Mais um jogo aí, importantíssimo, mais uma decisão, é assim que a gente está tratando todos os jogos, e nós vamos tratar assim até o final. Fábio, você sente que esse grupo gosta de jogo grande? Ou eles encaram, esse é um desafio seu, é claro, de todos os jogos da mesma forma, mesma seriedade, mesma concentração, mas pelos resultados, eu posso te perguntar isso, esse grupo gosta de um jogo grande? Todos nós gostamos de jogo grande, nós profissionais da comissão também, de jogo com casa cheia, e é isso, é natural dos atletas, muitas vezes, num jogo menor, a concentração não está do mesmo jeito. Mas esse ano, pouco aconteceu sobre isso, muito pouco, Atlético Paranaense, foi um grande jogo que a gente fez para ganhar, Havaí lá em Florianópolis 0x0, mas a gente chegou, trabalhou para ganhar, Flamengo, jogo grande em casa, não tenho o que se dizer, mas é uma equipe que está preparada para tudo, mas você pode ter certeza, quando é uma equipe um pouquinho menor, a comissão trabalha muito mais. E algum resultado, até aqui dessa campanha, que impressiona todos nós, surpreendeu a você? A campanha me surpreende, cara, a campanha me surpreende. Lá atrás se falaram muito, a gente foi campeão paulista, depois começou o campeonato brasileiro, eu ouvi muito, foi campeão paulista, mas no brasileiro vai ficar em décimo, vai ficar em décimo segundo, eu acreditava que poderia ser melhor, mas eu não achava que ia ser como está agora, muito ciente e verdadeiro de tudo que eu penso, mas a gente está muito feliz, acreditando cada vez mais, fortalecendo o grupo cada vez mais, para a gente terminar o turno agora no sábado, e nos preparar para um grande segundo turno. Fábio, parabéns pela vitória. Você falou que esse grupo está preparado para jogos grandes, jogos pequenos, enfim, que o grupo está muito unido, esse tipo de vitória, em jogos grandes, com um time que já alcançou objetivos que poucos alcançaram, dá mais confiança, dá mais força para chegar ao segundo turno ainda melhor? Com certeza. Com certeza. Depois dessa partida, tem mais uma partida, vamos deixar bem claro isso, que a gente procurar fazer um bom jogo para merecer vencer, e depois a gente tem que confirmar no segundo turno, se quiser. Passando essa rodada, são 60 pontos em disputa, muita coisa ainda, claro que a gente tem uma gordura, claro que tem ali na frente, mas a gente não pode, a gente tem que continuar trabalhando para fazer de tudo, para que isso não diminua. Saber jogar essas partidas, com isso que a gente está na frente também, a gente tem que ser inteligente para saber aproveitar essas situações. Carilli, boa noite. Você sempre fala de jogo a jogo, mas agora já na virada do turno, Corinthians líder, com uma boa vantagem, você começa a projetar uma pontuação, médias, estabelecer talvez desafios a cada uma sequência de jogos para o seu elenco, como você trabalha a questão de pontuação, números com o grupo? Não, não trato assim, desde o primeiro jogo do ano, passei isso para o grupo, vamos fazer de três em três jogos um objetivo, uma média de pontos para que a gente depois nos cobrasse ou vamos de jogo a jogo. O Cássio já tinha conversado com os atletas e decidimos que vamos de jogo a jogo. Vou começar a fazer conta só faltando oito, dez rodadas. Dez rodadas eu começo a fazer conta, que aí direciona, afunila, aí a gente já sabe bem mesmo aonde a gente pode chegar. Certo, gente, obrigado, Carili. Valeu, valeu. Valeu. Obrigado.